O melhor que tenha atenção, o vestido Eduardo aí, porque ele é muito estreito, a gente até colocou ali uma parte repletiva lá, para melhorar a visibilidade, é um ponto de atenção, ele é muito, muito, muito estreito, mas fechar com cuidado, ele fecha direitinho, fez outros canos aí, fez esse daqui, mas esse não, né, os canos aí estava danificado, fica aí no berço, pode ver que fica no berço, fez esses dois canos aqui também, então tem que estar sempre atento, essa tubulação do arco, aí que ele passa muito próximo, do lado de cá também muito próximo, então tem que estar sempre atento aí, tem que até colocando um pouquinho para dentro ali, para evitar de danificar os mesmos, mas deu certinho um pouquinho aí, você pode ver, bacaninha aí no lugar. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.